A nossa equipe de reportagens retorna até a Policlínica, a doutora Márcia Menezes, aqui ao meu lado, a diretora dessa Policlínica, a doutora Natália Eleutério, ela que relata pra gente, né? A Policlínica não para, né Natália? Eu acho que, na verdade, é o apoio ao Covid, tem as especialidades, auxiliando as sete cidades envolvidas nesse consórcio Policlínica. E que, na verdade, também tem um detalhe que, nessa pandemia, o emorce também ficou sacrificado, né? A questão do estoto de sangue, todo ele praticamente foi-se embora. E a Policlínica, já vendo esse detalhe também, se engaja em mais uma campanha aqui. Que dia vai ser? Quais serão os critérios? Enfim, fala um pouquinho dessa ação aqui, mais uma ação bacana da Policlínica. Bom dia a todos, né? Então, aqui nós, como você falou, a gente vai, além da oferta de serviço do que é pactuado em contrato de programa com os sete municípios, né? E a gente dá esse apoio, a gente tem a obrigação, né? Da responsabilidade social. E aí, quando a gente vem com essa parceria com o emorce, né? Disponibilizando o nosso espaço institucional, espaço da Policlínica, para a captação de doadores de sangue, né? A gente sabe que o banco de bolsas, né? Com certeza teve um decréscimo aí por conta dessa, da questão da pandemia. A gente ficou em possibilidade de fazer as mobilizações. Inclusive, antes da pandemia, a gente tinha um agendamento, né? De doação de exame, mas, em virtude disso, a gente teve que fazer o cancelamento. E aí, agora, a gente vem com uma proposta, né? No dia 30 de julho, vai acontecer aqui a captação, né? De doação, de doadores de sangue. E vai acontecer de 9 às 16 horas, né? Aqui na Policlínica, no dia 30 de julho. Como é que vai funcionar? Antes, a gente tinha a demanda livre, né? O cidadão chegava aqui e passava pela triagem do emorce para ver se estava dentro do perfil, né? Para ser o doador. Só que agora a gente vai ter que fazer essa... não vai ser mais por demanda livre, vai ser por agendamento, né? E aí, a gente tem... vai ter um link disponível, né? A gente vai estar disponibilizando. O emorce também vai fazer essa mobilização junto às secretarias e aos municípios. A gente já encaminhou para as secretarias também. Tem um contato telefone do próprio emorce para agendar um horário, né? E que a gente vai estar disponibilizando aqui também, na nossa fala. E, mediante... a gente sabe das dificuldades, né? Que a gente tem de acesso à internet, de ligações, a gente vai estar, ao longo da semana que vem, recebendo as pessoas aqui, os pacientes que estiverem aqui na Policlínica, ou os usuários que queiram fazer a doação de sangue, a gente vai estar aqui, né? Fazendo esse agendamento na ouvidoria da Policlínica. É só procurar a ouvidoria que vai receber as orientações quanto ao perfil e vai fazer o seu agendamento, né? Do horário para vir fazer a doação de sangue. Aqui no dia 30 de julho, de 9 às 16 horas. É um dia de quinta-feira? É um dia de quinta-feira. Isso, um dia de quinta-feira. Vai ser o dia todo aqui na instituição, nós vamos estar recebendo as pessoas com horário agendado, né? Horário marcado. É bom que se diga que se a pessoa não agendar, não precisa nem vir, que não tem como, né? A gente não vai estar... Informizando esse atendimento para agendamento presencial. Vai ter o agendamento presencial e aí vai depender de como estiver no dia aqui a questão da aglomeração, porque a gente sabe que a gente tem que manter todas as medidas de controle, né? O agendamento é justamente para isso, né? Isso. E os usuários que não consigam vir até antes do dia 30, né? Para receber as orientações aqui na Policlínica ou por telefone do emócio ou no próprio site, a gente vai estar triando e vai vendo a possibilidade de encaixar esses usuários, né? Que estejam aptos para poder fazer a doação. É bom que se diga aqui os telefones, né? Você pode até conferir aí, é o 385, né? O código diário, 3101-2305. E o outro é? 3101-2296. Nós estaremos também fazendo, né? Hoje a gente vai receber aqui a equipe do Emos para fazer uma mobilização para a doação de plasma, né? Que são pessoas que já foram acometidas pelo vírus, né? O coronavírus, da Covid-19. E que a gente vai definir o perfil, vai estar divulgando, também vai estar conversando com esses pacientes, né? Esses usuários que vierem aqui. A gente vai fazer esse agendamento para que a gente faça essa doação de plasma para o tratamento de pacientes mais graves que estão acometidos pela doença. A doação de plasma, o que é especificamente? A doação de plasma, ela é o plasma para ajudar na questão do comprometimento respiratório, né? Ele funciona como um mecanismo de defesa. Então, ele é algo que está sendo testado. Nem todas as instituições hospitalares que estão aí tratando dos pacientes Covid, elas estão fazendo essa transfusão do plasma, tá certo? Mas aí a gente deixa no banco de doação, né? Do emosso, e o emosso disponibiliza para a unidade que fizer a captação e que tiver com o paciente crítico para receber a doação do plasma. Tudo é uma questão voltada para ajudar quem está precisando, né? Isso, né? É uma questão de solidariedade, né? E aí nada mais que nesse momento é a maneira como a gente pode contribuir, né? Além da oferta do nosso serviço, a gente tem esse compromisso de cidadania, né? É um exercício de cidadania também. Natália, eu queria te agradecer pela entrevista, né? E com certeza, mais uma vez, reforçar o convite aí dessa doação, a parceria da Policlínica, a doutora Márcia Menezes, né? Com o emosso. Pronto, e a gente vai reforçar o convite, né? Que você venha até as dependências da Policlínica para receber as orientações e fazer o agendamento, que a gente vai conversar sobre o perfil, né? Dos pacientes, dos usuários de doadores e vai acontecer no dia 30 de julho, de 9 às 16 horas. Doutora Dantária Leutério, diretora da Policlínica, doutora Márcia, aqui no município de Pacajus, situada no município de Pacajus, porque é um consórcio que envolve sete cidades aqui da nossa região. Pacajus, Horizonte, Chorazinho, Pindoretama, Bibirib, Cascavel e Ocara. Foram essas as informações. Com a imagem de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.